Eu avisei que ia dar confusão Esse carro aqui, ó, essa Mercedes Quase que atropela os torcedores Chegou a encostar em alguns Eles bateram no carro, chegaram a amassar Aí, era o que a polícia queria, né? A polícia já veio já, vou aqui mostrar o vídeo pra vocês Cacetete, batendo, expulsando, pegando a faixa da torcida E acabou em confusão Sabia que aconteceu isso Olha o vídeo, corta a patela Olha aí, ó Já viu o carro E levou aqui Chegou a atropelar, hein? Olha só Aí a polícia já vai vir, ó Olha lá Isso aqui vai tomar, ó, já tomou Ó Nós vamos pegar a faixa Você, ó Cacetete homogêneo Sabia que aconteceu isso Eu avisei no meu vídeo, ó, pegando a faixa Acabaram com o protesto, mas na marra, né? A polícia aí, ó Eu sabia que ia acontecer isso Eu avisei Eu avisei Cara, só tem Tem organizado aí No Maracanã Vai ter mais protesto Mas eles vão estar em mais número, hein? Vamos ver o que vai dar Complicado Isso não vai terminar bem, não Na moral Oi Oi Ai Eu Eu